Declaração Estão em desvantagem Observação, não por muito tempo Estão em desvantagem Desculpa, parece com alguém que eu conheço Desculpa, parece com alguém que eu conheço Desculpa, parece com alguém que eu conheço Você perdeu o robô. Ainda não. Isso só vai desencadear. Pode abrir a passagem, Ciclone, e destrua o mundo do Batman. Infelizmente, o oscilador de fase não está mais comigo. Bom, então desative antes que exploda todos nós em pedacinhos. Revelação, sua preocupação com todos nós está fora de lugar. Essa bomba só irradia tecido orgânico. Que facada nas costas, seu... Robô? É verdade. Eu odeio todos os humanos. Não importa que o mundo será destruído. Eu procuro por um planeta vazio para chamar de eu. Quem está destruído agora, Ciclone? Pronto? Pronto. Pra onde? Terra 161. Planeta zumbi. Não pode morrer. Hoje deu início a uma coisa nova. Uma era brava e destemida na luta contra o crime. Seja quem for, espero que o meu equivalente no seu mundo tenha a chance de retribuir. De alguma forma, isso não parece possível. Ah, e espere um pacote em forma de Homem-Coruja em breve. Tchau. Tchau. Tchau.